O pensamento de você que está buscando a sua volta, participando de jogos de treinos, com os treinamentos, com a equipe mesmo, você não disputa uma partida oficial, se não me engano, desde setembro do ano passado, esse jogo com o São Carlos na estreia também é especial para você em relação a isso, poder voltar a jogar competições? É muito especial, pelo tempo parado e por estar voltando a jogar no Botafogo, então é especial por esses dois lados, por estar voltando a jogar num clube que me projetou e pela minha volta depois do tempo parado, que foram longos meses aí e a gente está ansioso para que a gente possa estrear. José, foram quase dois meses de treinamentos, não para você, mas para os demais, treinamentos, jogos, treinos e tudo mais. A sua expectativa de estreia é uma equipe muito jovem, média de idade de apenas 21,8 anos, o seu jogador mais velho com 28 anos. Qual vai ser a maior dificuldade dessa equipe dentro da competição? Talvez essa questão da idade? Não, acho que não vejo como dificuldade, a gente tem a juventude e isso ajuda bastante também, porque são garotos que estão buscando espaço, que estão começando agora, então a gente tem uma equipe bem montada, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente tem condições de fazer uma boa campanha, de fazer uma boa competição e é isso que a gente espera a partir de amanhã. Agora o zero certinho foi do jogo do São Carlos, você falou assim, hoje de manhã vocês assistiram, né, o jogo do São Carlos, a vitória deles por 2x0. Qual a sua visão sobre o aniversário de vocês amanhã nessa estreia do Papinho? O que deu para avaliar nesse tempo que vocês assistiram? Deu para avaliar um time que, apesar do jogo não ter sido muito produtivo, apesar da vitória do São Carlos não foi um jogo que deu para a gente ver uma qualidade de passe, de toque de bola, mas são jogadores que tem uma defesa alta, né, tem um jogador número 10 que acabou fazendo os dois gols, se não me engano é o Washington, então a gente tem que ter uma atenção especial, mas a gente vai com certeza impor o nosso ritmo de jogo, aquilo que o Serginho com certeza vai passar para a gente, para a gente neutralizar, a gente não pode falar aqui para que a gente não dê carta para o adversário, mas a gente vai com certeza neutralizar aquilo que eles têm de positivo, que foi o que a gente viu hoje, e procurar explorar aquilo que eles têm de negativo. A motivação para você que já passou para o grande clube disputar essa Copa Paulista é o âmbito de Galgar, por exemplo, continuar no Botafogo com a seleção do time? É, o meu pensamento é esse, né, aos 28 anos, que para mim é pouco ainda, né, hoje muita gente fala que jogador com 30 anos é velho, eu não vejo dessa maneira, acho que a prova disso é o Brasileirão aí com jogadores muito acima de 32, 33, anos, né, então acho que a motivação ela vai existir sempre, independente da competição, até mesmo por eu estar recomeçando praticamente depois do tempo parado que eu fiquei, querendo ou não ainda há uma desconfiança sobre a minha lesão, será que eu vou estar 100% ou não, então eu particularmente estou muito motivado e acredito que os outros meninos também estão. José, você vai ter ao seu lado ali na cabeça de ar com o volante, o Júlio César, que vai fazer a estreia dele no time profissional do Botafogo, um jogador já com 20 anos de idade, 4 anos de Botafogo, mas o primeiro jogo no profissional, né, é claro, a gente imagina que você vai ser muito importante para ele, com toques, com orientações, com dicas, isso para você é um fato normal na sua carreira, ter esse papel de liderança, de ser talvez um escudo para essa garotada que está surgindo agora do Botafogo? Eu encaro com naturalidade, né, o Júlio é um excelente jogador, a gente sempre procura estar nos treinamentos conversando, não só com ele, com o próprio Daniel, com todo mundo ali, para que a gente não venha a ser surpreendido, né, então um pouco de experiência que a gente tem, né, de falar, eu apesar de ser um jogador que não sou de falar muito, mas dentro de campo procuro orientar, procuro posicionar um pouco melhor, então a gente vai ajudar nesse sentido e a gente espera que ele estreie muito bem, que é um ótimo jogador e a gente vai estar ali para poder ajudar.